Oi gente, então tudo bem com vocês? Hoje, como vocês viram aqui na descrição do vídeo, é pra poder falar um pouquinho sobre os corretivos coloridos, tá? Sobre o lilás, o verde, o coral e o amarelinho Bom, se você achou a ideia interessante, já não esquece, tá? Me dá seu likezinho aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo Então, gente, o amarelo, ele camufla as olheirinhas, as marquinhas que a gente tem arroxeado na pele Ou seja, aquela olheira que você tem, que você não dormiu bem, aquela olheira de cansaço Você vai camuflar com a corzinha amarela Pra aquelas olheiras mais comuns que a gente, assim, tem já e que não sai, que são hereditais E tem um tom mais amarronzado, que é uma olheira antiga Você vai camuflar com o tom lilás, tá? O tom lilás camufla o amarronzado Pra aquelas espinhas bem vermelhinhas que estão, assim, pulando, tipo um vulcão Você vai usar o corretivo verde O verde camufla o vermelho, tá? E pra quando as pessoas têm vitíligo, que é aquela falta de pigmentação na pele Quando você vai começar a ficar com umas manchinhas brancas Se você é mais varelinha, principalmente pessoas com a pele negra parecem mais E aí você vai perdendo a pigmentação da pele Você vai ficando com manchas brancas na pele O que você vai fazer? Você vai pegar um corretivo coral Então, o coralzinho, como eu já falei É pra quem tem vitíligo Que tem a falta de pigmentação na pele Você vai colocar ele E aí você vai camuflar Vai devolver uma certa cor, né? E aí você vai camuflar por cima o tom ideal do seu resto do rosto Do seu resto da pele Onde você quer camuflar Aí você vai devolver com o corretivo e com a base E é isso, gente Essas são as dicas São pra que servem cada corretivo, tá bom? Uma dica pra quem tem olheira Seja ela de cansaço Seja ela aquela olheira permanente, hereditária e tudo mais Uma dica muito legal é usar aqueles cremes pra varizes e hemorróides Por quê? Esses cremes nada mais são do que cremes pra tratar Vazinhos que a gente tem, pra minimizar os vazinhos Então, assim, essa área aqui Ela fica mais marcadinha Mais rostinha ou mais amarronzadinha Porque os nossos vazinhos aqui Que cuidam dessa parte Eles ficam mais ressaltados, tá? Então, por isso que essa parte fica mais pigmentada E aí você usa uns cremezinhos pra esse objetivo Que são pra cuidar dos vazinhos, né? Dos vazinhos sanguíneos Pra minimizar eles Você vai estar dando uma aparência melhor Você vai hidratar mais a pele Você vai conseguir com o tempo Uma aparência mais saudável, tá bom? E é isso Espero que tenham gostado das dicas Espero que tenham aprendido um pouco mais Sobre os corretivos coloridos Não esqueçam Sempre que for usar o corretivo colorido Você tem que camuflar o corretivo do tom da pele E a base muito da sua pele Então é isso, meus amores Um beijo Ah, não deixe de se inscrever aqui no canal Não deixe de dar um like pra me ajudar E se você gostou dessa maquiagem que eu estou hoje Não deixe de correr pro último vídeo Que é o vídeo que eu postei sobre essa maquiagem, tá bom? Maquiagem eu vou no inverno 2016 Um beijo E até a próxima